O Domingo Espetacular está de volta e agora traz pra gente uma entrevista exclusiva. O cantor Ralph, que fazia dupla com o irmão Christian, quebra o silêncio depois de 10 anos sem aparecer na televisão. Dono de uma das vozes mais afinadas da história do sertanejo, Ralph conta detalhes sobre um novo caminho que decidiu seguir, o de carreira solo, longe do irmão Christian. As revelações dessa conversa, que levou uma década pra acontecer, você acompanha agora. Eu sei fazer um sucesso, a começar pela escolha da música. Eu não gostei dessa música, não, o que importa é se eu gostei da música, então eu vou gravar a música. Eu tô preparando uma surpresa, tem um bilhete em cima da mesa. Com 9 anos, eu já era independente, assim, financeiramente e tudo. Com 12 eu emprestava dinheiro pro meu pai. Com 15? Ah, com 15 eu tinha, assim, 5 carros na garagem. Às vezes as pessoas falam, pô, o Ralph é meio arrogante. Eu sou, assim, metido pra caramba. Você vive da música? Você depende da música pra viver? Não. Que é ótimo, né? É ótimo porque você pode se dedicar de alma, de coração. Então eu não dependo da música pra viver. Não tá preocupado que amanhã tá vencendo a minha luz e eu preciso pagar a luz. Não, eu acho que eu falo muito. Não. Essa é a primeira vez que Ralph aparece numa entrevista de TV sem o irmão, Christian. Aliás, já são 10 anos sem falar com uma equipe de televisão. São quase 40 anos de carreira, milhares e milhares de palcos visitados, não só no Brasil, no mundo inteiro. E tantas canções eternizadas no ouvido do brasileiro. Mas, ó, raramente você o vê assim, de frente pra uma câmera de televisão. Mas ele escolheu justamente o Domingo Espetacular pra esse momento, porque Ralph tá num momento especial. É o Ralph Carreira Solo. Olha, é o momento que eu tô lançando o meu álbum A Diferença, né, que levou um ano. É um álbum que realmente é uma diferença no mercado. E logo depois que tiver consolidado esse álbum A Diferença, a gente quer voltar à segunda parte do Mythos. Eu e o Eduardo, a gente tá conversando já e acertando. O que que tem de diferente? Antes ser uma dupla e agora seguir uma carreira solo. Você sente a diferença nisso? Claro, você sente que tá faltando o seu irmão, tal, né? Mas assim, era muito independente. O meu retorno de voz tava sempre com a minha voz. E a gente procurava ter, cada um levar o seu lance artístico, né? Sem depender do outro. Os irmãos Christian e Ralph começaram a cantar juntos em 1983. De cara, lançaram um disco que era ouvido pela maioria das famílias brasileiras. Arrebentaram de tanto vender. Cada disco a gente ganhava ouro, platina e diamante. Só pra gente relembrar a potência vocal desses dois juntos, Christian e Ralph foram considerados a dupla mais afinada do Brasil. Você é um voqueiro. Eu sou, adoro, adoro heavy metal. Adoro. Ou você vai pro sertanejão, né? Que tinha um carreiro, milionário é rico. Ou você vai pro Pantera, entendeu? Pantera, é mega def. A família se mudou então pra São Paulo pra acompanhar a carreira dos meninos prodígios. Ralph começou a trabalhar como vocal de grandes nomes da música brasileira. Vitaly, Simone, Fábio Júnior, Benito, fiz, nossa, foi gente demais. Teve que preparar muito essa voz? Não, eu peguei técnicas. Então eu tinha um agudo, assim, muito forte. Eu ouvia pra escolha das músicas da dupla, 700, 800 músicas no dia. Escolhia certa? Escolhia certa. Você vê que a dupla que mais tem regravações de outros artistas era a dupla Christian Ralph, né? Você lembra de alguma, assim, que você ouviu um sucesso seu, que você ouviu e falou essa vai? Depois de se tornarem um dos grandes nomes do sertanejo no Brasil, Christian e Ralph decidiram se separar pela primeira vez. Isso foi 23 anos atrás. Eu ganhei disco de ouro no México, eu tive o primeiro lugar na Europa. Christian e Ralph voltaram, passaram mais um tempo juntos e agora seguem de novo em carreira solo. O Ralph, inclusive, já está com um disco novo. Olha, modestamente eu sei o que pode acarretar na tua carreira de mal, o que pode te levar ao caos. Eu sei fazer um sucesso. E diante de tanto sucesso, Ralph acha importante falar sobre um transtorno que enfrenta. As pessoas nem imaginam que o Ralph sofre de dislexia, tem um QI altíssimo e usa isso ao teu favor. É, eu não tenho pontuação nem vírgula, né? Então eu preciso ler e reler 500 vezes a mesma coisa. O que você quis dizer quando você fala sobre, dizem que o Ralph é arrogante, por quê? Por causa das exigências. Tudo passa pela minha mão. Não é arrogância. O músico, ele ensaiou, nós ensaiamos, então ele não pode errar. Eu não admito que ele erra, entendeu? Eu não erro. Errar, assim diz a lenda, que é humano, né? Mas eu não erro. Essa cobrança vai chegar Mais cedo ou mais tarde Eu sei que vou pagar Eu amo fazer disco. Eu acho que é a hora da criação, sabe? É a hora que não tem palpite, que não pode ter palpite. Imagina você com o Van Gogh falando pra ele, ó, ao invés desse laranja aí, você põe um azul. Isso não pode existir. E já que o Ralph tava assim, ó, bem à vontade, eu até tentei uma palhinha. Você sabe como é, né? Tudo é preparo, é perfeccionismo pra vir alguém dizer assim, Ralph, dá uma palhinha. Você não gosta. Eu odeio. Pô, você leva meses gravando, né? Anos gravando, e aí você vai cantar na cozinha com violão. Quer dizer, isso é muito fora, né? Eu preciso contar pra vocês, ele não gosta disso que eu vou fazer. Mas eu sou ousada, eu vou fazer. Tipo, tinha um sonho ir pra Nova York, tinha um sonho cantar com o Ralph. Será que eu consigo? Canta. Tinha um sonho ir pra Nova York. Desafinadíssima. É muita sinceridade. Você já falou não pra algum programa de TV, por exemplo? Vários. Vários? Vários. Vários. Eu acho muito importante que você mantenha a fidelidade com o teu eu, entendeu? Então, eu posso, talvez por a minha parte financeira não depender disso, eu posso chegar e bater o pé e falar, não, esse programa eu não faço. Aos 61 anos, além de cantar, fazer shows, há muito tempo, Ralph também é empresário. Consigo parar e nunca mais cantar e nunca mais fazer nada e pescar, até morrer. Mas não é isso que ele vai fazer agora, porque agora é um recomeço de carreira e do recomeço, esse é só o começo. É, nós temos grandes planos, né? Eu tô indo fazer uma temporada agora nos Estados Unidos, de lá eu vou pra Europa e aí a gente volta depois pra cumprir uma agenda no Brasil, né? Tem muita voz pra soltar ainda. Ah, ainda vou cantar até, eu vou te falar até ficar velhinho. Obrigado. Parabéns. Obrigada. Seu amor.